E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é América do Sul. Então vamos lá. Bem, pessoal, o continente sul-americano é uma das três porções do continente americano. A gente já sabe que o continente americano se divide em América do Norte, América Central e América do Sul. A gente vai falar um pouquinho dos aspectos físicos e econômicos da América do Sul. Bem, temos aí o Brasil como o maior país do continente. O Brasil ocupa 42% desse território. E temos mais outros países que fazem parte desse continente sul-americano, dessa parte do continente sul-americano. Vamos citar aí a Argentina, a Bolívia, o Uruguai, o Paraguai, entre outros. A questão da colonização da América do Sul, ela ocorreu de forma parecida em todos os países que fazem parte dessa porção do continente americano. Todos eles foram colonizados por países europeus, certo? O Brasil foi colonizado por Portugal, certo? Recebendo a influência de outros povos que vieram depois dos portugueses. E os outros países da América do Sul, predominantemente colonizados pela Espanha. Então, a gente vê aí também uma concentração populacional muito definida, certo? No Brasil, essa concentração populacional na faixa litorânea do nosso país. E na América do Sul, nos outros países, concentrados nas capitais e também na faixa litorânea do Oceano Pacífico. Então, a gente tem aí um retrato de como é concentrada essa população. Outra característica dessa população é que todos eles, todas essas pessoas que fazem parte dessa porção continental, elas falam línguas com base no latim. Por isso, nós também fazemos parte da América Latina. Nós falamos o português e os outros países, em sua maioria, falam o espanhol. Ok? Vamos falar agora um pouquinho da economia desses países. A maioria dos países da porção sul do continente americano, eles têm a base econômica voltada para o setor primário. E, em sua maioria, produtos para o mercado externo. Isso não quer dizer que ele não tenha outros setores desenvolvidos. Nós também temos, no continente sul-americano, uma diversidade muito grande de fontes de energia por conta dos recursos naturais que a gente tem nessa porção do continente, principalmente no nosso país, o Brasil, que tem uma das matrizes energéticas mais diversificadas do planeta. Nós temos como base da nossa energia a energia hidrelétrica, mas hoje a gente já está pensando em outras fontes de energia para não sobrecarregar o nosso sistema. Aí daí a gente vê a energia solar pipocando em todas as regiões do Brasil. O Brasil é um país tropical, onde a gente tem sol predominantemente em nove meses por ano. E outras fontes de energia, como a biomassa, como a energia eólica, por conta do nosso litoral. Então a gente tem uma matriz energética muito diversificada. Outra questão que a gente pode destacar no continente sul-americano é a mineração. Nós somos muito ricos em recursos minerais. A começar pelo petróleo, que a gente tem o Brasil se destacando como um país autossuficiente na produção. A gente tem a Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo. Outros tipos de minerais. A gente tem o minério de ferro, que o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Sem falar nos minerais que a gente encontra em outros países da América do Sul, como a prata, o cobre, lá no Chile. E em outras regiões, também a gente encontra vários tipos de minerais que são comercializados pelo mundo inteiro. Vamos falar agora do Mercosul, que é o mercado comum da nossa poção continental. O Mercosul tem o objetivo principal de estimular o aumento das trocas econômicas entre os países membros, além de atuar em bloco no comércio com outros países e regiões. E dentro do bloco comum do sul, a gente tem o Brasil com um protagonismo muito forte. Por nossa economia ser a mais forte dessa região, nós conseguimos interagir economicamente com várias outras regiões do planeta. Certo? Então, nas últimas décadas, o Brasil tem ampliado a sua importância no cenário internacional e tem sido considerado uma potência econômica regional. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou hoje e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!